Tem a W, é um round aí. Avançou! Ô, 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 ô! O Detroit ficou anti-flash, tomou! Que isso? O Lucãoz é bom demais, né? Olha que round gigante do Lucãoz, velho. Gosto do game do Lucãoz, velho. Caramba! Cara, e o mais louco é que o Detroit sabia dessa tática. Ele falou, relaxa, eu vou ficar anti-flash. E aí, deu o que deu, velho.